Realizado no último domingo, um musical de Natal na Catedral Nossa Senhora das Dores. Com o tema Irmãozinhos de Jesus, o espetáculo provocou uma profunda reflexão entre os participantes. Não tenha medo, Maria, porque você encontrou a graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Eis aqui a féria do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. O altar da Catedral foi o local para as apresentações. Os relatos bíblicos do nascimento de Cristo se integravam com a musicalidade e a realidade dos tempos atuais. O musical provocou nas pessoas uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal. As bandeiras com pedidos de paz, amor, justiça e fé são suplicadas a cada Natal. Reforça o padre Natelson Coutinho. Levar Jesus a todos esses ambientes significa que nós estamos vivenciando o Natal de fato. Que o Natal é essa proposta de vida, de transformação, de um Deus que vem participar de nossa vida e transformá-la. É Natal. Jesus nasceu. Chegou o Salvador. Os três reis seguem a estrela e vão saudar o menino Deus. Quanta felicidade para as populações do mundo inteiro. Quanta alegria até mesmo para quem apenas representou. Milena Nunes foi Maria e desejou participar do evento católico sendo evangélica. Sim, eu sou evangélica e aceitei maior honra fazer esse papel independente de religião e falar que Deus não faz diferença das pessoas, né? Deus é um só. A gente não veio aqui pregar religião, a gente veio pregar a mensagem de paz, amor, justiça, fraternidade e principalmente de fé. Teo, de apenas dois meses, foi Jesus, o que provocou para a avó Ana Lúcia e a filha Lucimara gestos de gratidão. Ele é muito especial na nossa vida, ele é uma bênção por ele ter nascido prematuro e ele está aqui. Hoje a gente achava que ele não ia sobreviver e graças a Deus ele está aqui. Olha o choro forte aqui nos meus braços, é graça de Deus. O musical emocionou os fiéis que aplaudiram de pé. Perfeita! Espero que o grupo continue, que não pare por aí, cada vez mais eles vão só melhorando e foi divina, perfeita. Evento organizado e produzido pela professora Nilva Salles, a Pingo e o Grupo Fênix de Teatro, coordenado pela professora de artes Camila Figueiredo. Foi uma experiência muito maravilhosa, muito inesperada. Foi uma surpresa porque nós fomos convidados a participar da peça. E eu fui convidada para mim, antes de a gente começar os ensaios, aplicar a oficina para os atores, porque como vocês puderam ver, tiveram cenas de violência, cenas a parte do tema O Nascimento de Jesus. E para isso nós tivemos oficinas, que eu apliquei as oficinas. E inclusive tinha os atores do Teatro Fênix e atores de fora também que foram convidados a participar. E foi muito gratificante. E ficou aberto o meu convite para quem quiser participar do Teatro Fênix. Nós estaremos logo abrindo vagas para poder entrar, porque é isso que a gente quer. A gente quer incentivar a cultura mesmo na nossa cidade. É gratificante a gente ver tanta gente procurando a gente para poder entrar no grupo. É muito bacana. Eu acho que para nós foi uma grande alegria mostrar para nós, janoarenses, e para o mundo, que ainda a justiça ainda vale a pena. Há esperança, ainda vale acreditar. E que o Natal é apenas o início de um novo ano que se inicia. Que a paz, o amor, a justiça e a fraternidade siga você durante todo o ano. É isso que todos nós desse grupo e desse evento, desse projeto maravilhoso deseja para cada um de vocês. E o próprio Jesus, quando veio, experimentou todas elas. O próprio Jesus experimentou tudo aquilo que é próprio do humano, exceto o pecado, diz a palavra de Deus. Então, ele mesmo, já naquele tempo, experimentou o abandono, a injustiça, a fome, a marginalização. O próprio Cristo já experimentou tudo isso. E quando nós celebramos o Natal, agora, nós não podemos descartar essas realidades. Por quê? Porque se torna uma realidade supersticiosa. Uma fé fora da nossa realidade, que não tem compromisso com a transformação. A escala da vida e da paz, todos seremos iguais, um dia a gente que faz...